Clarear Viajar Sem fronteiras Te mostrar Tudo aquilo que eu gostar Mil maneiras Sentir o mundo respirar Poder viver com alegria E sem ter medo de falar No coração a poesia A verdade vai lançar Um lugar bem tranquilo neste mar Verde musgo do teu olhar Para sempre Eu sei que vou me encontrar Poder viver com alegria E sem ter medo de falar No coração a poesia A verdade vai me abraçar Um lugar bem tranquilo neste mar Verde musgo do teu olhar Para sempre Eu sei que vou me encontrar Poder viver com alegria Poder viver com alegria E sem ter medo de falar No coração a poesia A verdade vai me abraçar Um lugar bem tranquilo neste mar Eu sei que vou me encontrar Eu sei que é o meu amor Eu sei que vou me encontrar Eu sei que não sei que é o meu amor O que é isso?